Ele saiu da pequena cidade de Chaval, no Ceará, pra se tornar o primeiro jogador brasileiro a atuar no milionário futebol inglês. Vestiu a camisa da seleção brasileira, Botafogo e dos rivais Palmeiras e Corinthians. Atacante rápido, oportunista e que tinha aquela fome que a gente sabe muito bem como é que é de futebol. Quem lembra dele? Mirandinha é o personagem de hoje dos Artilheiros do Domingo. Eu quero! Aí, aí, Ant... Tá treinando mesmo, então? O cearense Mirandinha também quer. Contar com orgulho o que fez para se tornar o primeiro jogador de futebol brasileiro a atuar na Inglaterra e ser um dos Artilheiros do Domingo, do Fantástico e da Emoção. Mirandinha! Eu ficava ligadão, esperando o Léo, né? Mais um show de gols pra você. É o segundo tempo dos gols do Fantástico. 38 no segundo tempo, Lourival arma o contra-ataque, lançando Mirandinha, que dribla o zagueiro na matada no peito e arranca para o gol. Mirandinha só para adiante do goleiro João Marcos para o drible e o chute fatal de Vico. Tava realmente um friozinho na barriga. Mirandinha, com o sobrenome O Gol Mais Bonito, era presença constante na lista de chamada do Fantástico Professor Léo Batista. Mirandinha recebeu na área em uma meia puxada. Fez outro bonito gol. E muitas das vezes a lágrima descia. Alegria da sofrida torcida do Botafogo do Rio. Reveja este gol, a arrancada irresistível de Mirandinha. A conclusão e a vibração de uma torcida que há anos espera um título. Mirandinha, uma esperança para a conquista desse título. Mirandinha, o camisa 10 do Fantástico hoje. O camisa 10 do Fantástico ficou sem número nas costas quando foi disputar a Copa América de 87 na Argentina. No Brasil, do técnico Carlos Alberto Silva, de Careca, Miller, Valdo, Romário, só faltou para o Mirandinha dizer. Esqueceram de mim? Todos falavam de duplas envolvendo todos os outros e eu não era colocado em nenhuma dessas duplas. Isso me deixou, com certeza, na época, um pouco irritado, chateado. Pedi para o diretor para sair, chorei. E eu me achava injustiçado. Estava sendo deixado de lado e que não estava feliz com isso. Foi quando eu acabei não tendo nenhuma participação na Copa América. Não jogou ao lado de Careca na Copa América de 87 na seleção, mas jogou contra, a favor de uma causa maior. Doação de alimentos para as crianças pobres. Quando Mirandinha estava no Palmeiras e Careca no São Paulo. Isso é que é o importante, né? Uma disputa sadia e quem ganha com isso é o futebol brasileiro. Motivo clássico, né? A última partida nossa aí desse ano é contra o Palmeiras. Então, essa aposta aí vem para promover mais o espetáculo, né? Meu desafio com o meu querido amigo Careca foi demais. Rendeu um caminhão de cesta de alimento. Mirandinha se preocupava com a fome dos outros, mas também com a sua fominha de bola. Essa fama de fominha, eu tinha o gol como tábua de salvação na minha carreira. Eu sei que eu não era nenhum habilidoso, não era nenhum jogador extremamente técnico, mas eu tinha a meu favor a força, a velocidade. Eu achava tranquilamente que o gol fazia parte do meu sucesso. E fez sucesso no estádio de Wembley em 87. Né Galvão? O gol de Mirandinha, no empate em 1x1 com a Inglaterra, balançou a rede de Peter Shilton e os corações ingleses. Contratado pelo Newcastle, Mirandinha entrou para a história como o primeiro jogador brasileiro a atuar profissionalmente no futebol inglês. Olha, Regis, para mim, representa muito como brasileiro. É muito prazeroso e eu me sinto, às vezes, orgulhoso de saber que fui o primeiro, fiz o meu trabalho. Mirandinha fez 24 gols pelo Newcastle da Inglaterra e foi coroado pelo jornal britânico Data Mirror com a manchete, o melhor desde Pelé. O sucesso do novo rei inglês cruzou as quatro linhas do campo e voltou. Mirandinha não era destaque apenas nos veículos de imprensa, mas principalmente nos extra-oficiais. Entre os jogadores, companheiros dos dois times de maior torcida do Brasil, Flamengo e Corinthians. No Mengão de Zico... O Zico, eu lembro bem que ele chegou e falou, pô, mas também, como é que vai parar? O Mirandinha corre mais do que a notícia ruim? Essa também eu tenho, tá guardado nos meus acervos, né? E no timão do zagueiro Amaral. Ele falou assim, vai parar o Mirandinha como? Só se eu jogar com revólver na cintura. É uma brincadeira bacana do Amaral. Hoje, aos 61 anos, o que Mirandinha mais quer é retomar a carreira de treinador, no Brasil ou na Inglaterra. Né, meu amigo? My friend! My friend, now I can speak 100% English, 85% Arabic and Japanese as well.